O Departamento de Cultura de Sorriso promove esta semana uma série de eventos que prometem movimentar o cenário cultural aqui no município. Hoje à noite começa a terceira edição do Café Cultural. Neste momento eu converso com a Adriana Tavares, que é a coordenadora de cultura, e vai explicar pra gente o que exatamente é esse Café Cultural Musical, Adri. Então, esse projeto é o que nós apostamos pra 2015 no objetivo de fomentar a cultura, descobrir os novos talentos em cada segmento. E o Café Cultural, ele traz aí então todas as pessoas envolvidas naquele segmento. A gente convida, nós já tivemos esse ano os expositores dos artistas plásticos, foi um sucesso. Conseguimos várias pessoas que a gente não tinha contato. Já tivemos do Artesanato, que foi um show com as nossas artesãs, os nossos artesãos. E agora, aproveitando a deixa da orquestra estando aí conosco, nós vamos fazer o terceiro Café Cultural com a edição voltada pra música. Aqui no Centro de Eventos, Ari José Riede, este auditório que é o Farroupilha, nós vamos estar com o palco aberto, tendo aí pessoas conversando sobre suas carreiras, sobre as suas experiências profissionais, sobre aquilo que nós temos de música no município, né? Lembrando que o maior objetivo é alcançar ao máximo possível do segmento. Nós sabemos que os músicos que nós trabalhamos é base, é pedagógico, é infantil, mas nós queremos alcançar o público do município, que seriam os cantores da noite, seriam as pessoas que vivem da música que nós não conhecemos. Então, esse é o maior objetivo, alcançar todo o público que faz música, independente do gênero, da idade e do local que trabalha. O local aqui tem sido preparado pra receber hoje essas apresentações com sistema de som? Isso, isso. Pessoal, nós já estamos ali com os nossos materiais, já vamos começar a trabalhar em função disso, do palco. O pessoal do som já está articulando pra que a tarde, se alguém precisar passar o som, também já possa fazer isso. Então, nós estamos bem felizes aí e contando aí com a presença do pessoal novo da música. Adriana, então falando ainda sobre esse café cultural, sobre esses eventos culturais que o departamento deve realizar, amanhã acontece um fórum, né? Um evento inédito aqui no município. É inédito, Larissa. E eu diria que disso tudo que nós estamos fazendo é o mais importante, eu diria. Porque é um momento do cidadão, é um momento da cultura entender o que é que está acontecendo. É um ciclo de conversa sobre o CPF da cultura. É muito forte, né? Onde nós vamos debater o conselho, que ao nosso entendimento não funcionou até hoje, o plano estadual que não existe, o fundo de cultura que se divide de uma forma não igualitária. Então, é pra mim, na minha concepção, o momento mais importante da cultura na nossa região. Eu tenho dito, na sexta-feira eu andei por todos os municípios, fui atrás de todo mundo, disse, olha, não terão como dizer que não estão entendendo o que está acontecendo no novo ciclo de cultura, né? Então, nós estamos contando que esse é o trabalho mais importante da cultura nesse ciclo de trabalhos aí desses dias. Tá ok, Adriana. Muito obrigada pelas informações. Então, só lembrando que o Café Cultural acontece hoje à noite, a partir das 19h, aqui no Centro de Eventos Ari José Riede. Com imagens de Tom Fernandes, Larissa Griebler para o Cidade Alerta.